Nintendo Ban E dia 18 agora a Nintendo voltou oficialmente para o Brasil E com isso ela está vendendo consoles nacionais, digamos assim Com nota fiscal e por valores extremamente atrativos Então não sou eu que vou vender um console para você por 3 mil reais Em 12 vezes sem juros e uma taxa de entrega que seja 10, 20 reais Quem vai vender é a própria Nintendo através de seus representantes oficiais Que são Magazine Luiza, Shoptime, Americanas e Submarino Submarino, Americanas e Shoptime na verdade é a mesma empresa Pode ver que o preço é sempre o mesmo Às vezes tem algum cupom, alguma promoção usando o cartão da Submarino Por exemplo, agora está um pouquinho mais em conta Para quem tem limite apenas nesse cartão Então se você está interessado em um console novinho Não sou eu quem vai estar vendendo Mas você pode comprar em alguma dessas empresas E o negócio aqui é com nota fiscal Vamos abrir aqui, deixa eu parar de enrolar e vamos abrir Eu fiquei muito contente com a Nintendo voltar para o Brasil Principalmente que pode ser agora Que não só nós que mexemos com desbloqueio Tenhamos acesso a mais jogos traduzidos Se for legendado já está bom demais Dublado então seria o paraíso É complicado, a gente que pega o jogo no desbloqueio Tem legendas externas feitas por pessoal e que é maravilhoso E quem compra o jogo, paga mais caro, o videogame original Tem que jogar com tudo em inglês Então deixa eu abrir aqui que Não nem abrir, daí abre aqui tem um tijolo dentro da caixa Não, brincadeira O bom de comprar da Americanas, da Submarino é isso Você tem certeza que não vai ter nenhuma surpresa Então deixa eu abrir aqui a caixa do videogame É nota fiscal, não vou mostrar muito aqui para não mostrar meus dados Mas nota fiscal eletrônica Então isso aqui é muito bacana Console novinho Como vocês podem ver, está lacrado Deixa eu passar aqui o estilete novamente Nossa, é muito gostoso pôr a mão no console novinho Esse daqui então eu comprei, vou revendê-lo Eu não consigo fazer o mesmo valor que eles Mas eu vou fazer R$200 mais caro E você pode comprar já desbloqueado Eu vou procurar sempre ter um console Para caso alguém tenha algum aniversário Alguma data que precisa de muita urgência Eu tenho a pronta entrega já desbloqueada A pessoa não tem que comprar, me enviar, esperar voltar Com isso você ganha já alguns dias Mas eu não estou oferecendo esse console aqui Na verdade, compre um no site E põe o meu endereço Se você quiser, lógico, desbloquear comigo E você pode já enviar direto para mim Eu desbloqueio e já devolvo para você Com isso você ganha muito tempo Você ganha em frete Porque o frete para minha casa aqui sai R$20, R$10, R$20 Isso é muito barato Então o console aqui novinho No plástico, como vocês viram lacrado Então o cabo HDMI O legal é que a fonte Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês Ela já não vem naquele padrão chinês Ela já vem no nosso padrão Dois pinos, né? Mas no nosso padrão E o legal que está escrito aqui É ModHack002BRA Brasil Então muito bacana Não tem o selo da Anatel nele Mas tranquilo Veio também os gripezinhos Para pôr aqui para os dois Joy-Cons virarem Para dois jogadores Tem essa peça aqui para o Joy-Con virar Como se fosse um controle de Play 4, né? O Xbox Ó, legal, ó Já em português Bem-vindo aqui a Nintendo Família Nintendo Falando para você comprar alguns cards Na americana Que você compra o jogo Compra como se fosse uma cartelinha lá E um card, né? E daí você usa aquele código E ele é o jogo digital Você não precisa comprar direto na loja Vem aqui também a dock Para ligar na TV Vamos pegar agora o que interessa O Joy-Con, legal Como vocês podem ver Já está aqui com o selo da Anatel Então tem aqui o adesivo da Anatel Deixa eu pegar aqui, ó O outro também Adesivo da Anatel Então, novinho E deixa eu pegar aqui o que interessa, né? Que é o tablet, né? Ou, às vezes a gente chama de tela Então tem o selo da Anatel Então, se vocês estão perguntando Será que dá para desbloquear esse console aqui, ó? Nossa, está aí o cheirinho de novo Eu já peguei muito console novo Mas é console que foi feito há bastante tempo E estava lacrado na caixa Só que esse aqui realmente Até o cheiro é diferente Porque ele é um console Que foi feito há muito pouco tempo Então, console nunca ligado Aí ele vai pedir para encaixar os Joy-Cons, né? Nossa, mas é gostoso Pegar uma coisa novinha, né? Os meus consoles são todos impecáveis Mas novinho é outro mundo, né? Ó, já apareceu aqui Beleza? Deixa eu deixar aqui de lado Tá, agora vamos ao que interessa Então, se eu comprar um console desse Que é a grande dúvida Será que eu vou conseguir desbloquear? Vai, vai sim Agora deixa eu falar uma coisa Fantástica para vocês Que eu fiquei de cara A Nintendo, eu adoro essa empresa Ela faz jogos maravilhosos Só que ela é horrível para combater a pirataria Ela não pôs nenhum lacre de garantia Ou seja, eu tenho um produto totalmente sem lacre Eu tenho uma nota fiscal Tem uma nota fiscal Eu posso abrir Eu consigo abrir se não deixar nenhuma marca Fazer o desbloqueio E passou meio ano Deu um problema Com uma garantia de um ano Você abre Tira o desbloqueio Tira a peça Ela é soldada Mas dá para dessoldar Se você tiver essa habilidade E fecha ele E manda E pega um novo Eles arrumam Não sei como é que funciona A garantia deles Com uma coisa nova Então, enquanto os videogames Que eu via novo Que vinham de empresas Do exterior Do Paraguai Tinha tudo um lacre Que na hora que eu ia abrir Eu tinha que romper aquele adesivo E perdia a garantia Esse aqui você abre E continua tendo a garantia Porque não tem lacre nenhum Então, para o desbloqueio Ficou fantástico Às vezes você fala Puxa, eu vou comprar novo Vou desbloquear É que o jogo é muito caro É complicado Então você desbloqueia Sem dó Perde a garantia sem dó Só que esse daqui não Ele não tem lacre Então você fala Mas será que vai dar certo Desbloquear? Vai Deixa eu pegar aqui O console do meu amigo Luciano Chegou esse Que vai ser vendido E chegou o dele junto Ele comprou No nome dele Pôs o meu endereço Só cuidar aqui Para não mostrar Muitos dados dele Esse aqui é um XKW5002 Esse daqui já é um XKW5002 também 5249 Esse daqui um 5286 Acredito que Quem comprar agora Nessa leva Vai ser tudo XKW5002 Quando a segunda letra é K XK Quer dizer que ele é um marico Da caixa vermelha Quando é XJ Daí é um Lite Então esse aqui Novinho também Com nota fiscal e tudo Mesmo adesivinho Achei o console Estava na tomada Lá carregando Então deixa eu tapar Aqui o serial dele Mas pode ver que é um Aqui não importa Um XKW5002 8600 Antes eu tinha olhado Pela caixa Como vocês podem ver Aqui é o símbolo Da Anatel 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 Console então brasileiro E Já está aqui Com o desbloqueio Então se você tem dúvida Puxa Se eu comprar um console hoje Nesse padrão brasileiro Eu vou conseguir Desbloqueá-lo Vai Se você quiser comprar Aproveitar e mandar Na caixa novinho Aqui pra mim Pra eu já desbloquear E você não ter que comprar E desembalar E me mandar Se for mandar depois Manda só a tela Não precisa mandar Acessório nenhum Mas se você quiser aproveitar E mandar direto pra mim Tranquilo Deixa eu só ver Ah não Pus um joguinho aqui Só mostrar aqui pra vocês Ah deixa eu aproveitar E falar Quem Deixa eu não mostrar muito aqui Senão eu vou acabar Levando strike Quem quiser aquele jogo novo Do Ori Deixa eu até ver o nome Que É Will Spirits Alguma coisa assim Ó Jogo já funcionando Deixa eu mostrar meio de lado Que isso aqui é da Microsoft Vou levar ainda um strike bonito Né Eu tô com um No canal né Se eu levar mais um É duas semanas E fico com a corda no pescoço Então quem quiser o Ori And the Will Of Wisps Tá É Quem fez qualquer serviço comigo Comprou um cartão Uma atualização Um desbloqueio Um desbloqueio do SXOS Né O SXCore SXLite É só me mandar um WhatsApp Aí por favor gente Quando eu faço vídeo assim É muita gente me pedindo o jogo Então não me manda áudio Pelo amor de Deus Não precisa dizer Olha Eu fiz desbloqueio com você Há dois anos atrás Não sei se você lembra Eu tenho teu nome anotado no WhatsApp Eu lembro Não precisa Então quem quiser o jogo Do novo Ori Já tá alguns dias disponível Só que não tinha dado tempo De gravar o vídeo É só me mandar um WhatsApp Dizendo Quero jogo novo Se você mudou de número Põe ó Meu nome é tal Mudei de número Quero jogo do Ori Manda por escrito Porque mil pessoas no dia Me pedindo o jogo É Se me mandar um áudio De um minuto É uma hora e meia Da minha vida perdida Pra conseguir escutar E te responder Então não se preocupe Fez qualquer coisa comigo Eu tenho teu nome anotado Você me mandou um WhatsApp Pedindo o jogo Tá aí Tá Então como vocês podem ver Videogame aqui Brasileiro Tá Deixa eu mostrar algum Tá Videogame aqui Brasileiro Montado aqui no Brasil Soldadinho Tá Então videogame novo Tirado do plástico Chegou ontem pra mim Tá Hoje já tá tudo prontinho Então o que tá chegando Pra mim num dia Eu tô fazendo um dia depois Se você tinha interesse Então desbloquear o seu console Por solda É só me mandar o console Tá Eu tenho a peça aí A pronta entrega Se você quiser comprar Um console novo E me enviar É só aproveitar E quem tá interessado E quem tá interessado em comprar Videogame Desses novos Eu acho que não tem preço melhor Até usado Eu já cheguei a pagar em usado Mais caro que isso E o melhor 12 vezes Sem juros Numa empresa idônea Com nota fiscal E o legal né A gente acabou de descobrir Que não tem Não tem lacre Então você não vai nem perder A tua garantia É só lógico Se estragar alguma coisa depois Se algum dia estragar Alguma peça Tem um ano de garantia Você só tira o desbloqueio Envia pra garantia E pronto Eles não tem como descobrir nada Porque não vai ter Nenhum lacre rompido Eu não botei fé nisso Eu tinha certeza Que ia ter um lacre Ia ter que romper Ia perder a garantia na hora Então você tem a garantia Do meu serviço Da solda E você continua tendo A garantia do produto Pra quem comprar esse console Da caixa vermelha Beleza Então aproveitem Pra vocês terem uma ideia Na Submarino Quem tiver o cartão Submarino Tá pagando 2,800 Em 12 vezes sem juros Tá E quem quiser então comprar Que esse aqui é do Luciano Um abraço meu amigo Obrigado pela confiança Mandar novinho pra mim Tá chegando bastante O dele foi só o primeiro E se alguém tiver muita pressa Não eu quero comprar já desbloqueado Eu só não consigo parcelar sem juros Mas é 200 reais mais caro Do que o que tá no site Mas eu vou ficar só pra atender Pessoas que tem muita urgência Como um aniversário Alguma data especial O que eu indico É compra lá do site Manda pra mim E chegando pra mim No outro dia Eu já tô fazendo E já tô postando de volta Então eu fiquei muito feliz Embora eu já tenha vendido Mais 100 consoles O meu forte eu desbloqueio Eu prefiro desbloquear muito console Do que ficar vendendo Até mesmo Porque a gente paga muito caro Num console Daí vai vender Tem gente que fica achando ruim Agora não Você pode comprar um meu Por 200 reais a mais Pra ter a comodidade De já tá prontinho A hora que você pagar Você compra num dia Dependendo do horário Envio no mesmo dia Tá Ou o que eu indico Compra lá Parceladinho Sem juros Não vai pesar Empresas idôneas E você põe pra entregar Pra mim E eu te devolvo Já desbloqueado Muito rápido Beleza Então fica aí a dica Ah Já ia esquecendo Eu tenho um console Lite Daquele verdinho Desbloqueado Já naquele mesmo padrão A venda também Então se alguém tiver interesse É só me mandar um e-mail Que daí eu respondo Falo A gente dá uma negociada Beleza Então senhores Um abração a todos Fiquei muito feliz Com a vinda da Nintendo Aqui pro país Tava muito tempo Que eu não conseguia Comprar um console novo Só usado Eu cheguei a receber Alguns novos Mas a pessoa pagou Um absurdo de caro E agora não Não vou dizer que seja barato Mas pra um console no Brasil Nem parece que a gente Tá no meio de uma pandemia Que o dólar tá caríssimo Então eu acho que esse preço Não fica mais barato que isso Mas já ficou Muito mais acessível E antes Você podia querer pagar 5 mil Num console marico Era difícil pra achar Um novo lacrado Agora não Você compra aí Em poucos dias Você já tá recebendo Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau